Meu nome é Luiz Carlos Peterson Barreto Filho, eu trabalho na ONU já há 23 anos. Passei por oito missões de paz, vários lugares do mundo, Angola, Guatemala, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Haiti. Tive um intervalo também no coração da floresta no Brasil. Hoje eu estou no Sudão do Sul, que é o país mais novo do mundo, administrando, do ponto de vista de logística, essa base que vocês conseguem ver aqui ao fundo. Foram duas crises nesses cinco anos e meio que a gente está aqui, 2013 e 2016. Em menos de uma semana, a gente acomodou mais de 100 mil pessoas, incluindo mulheres, crianças, e o mandato da missão, ou seja, a proteção de civil, conseguiu ser cumprido. Eu estou aqui agora para convidar vocês que também acreditam em poder contribuir para um mundo melhor, mais digno e justo, em apostularem para a Organização das Nações Unidas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma